E pô rapaz, essa vai tocar nos paredões hein Vai, vai Hoje tem festinha na casa da Dani Hoje tem festinha na casa da Dani Espalha pra geral que o baile já tá bombando Espalha pra geral que o baile já tá bombando As novinhas preparadas vão descendo E que cano, que cano, que cano, cano No baile da Dani No baile da Dani Que cano, que cano, que cano, cano, que cano, 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 que cano, cano, cano No baile da Dani E pô rapaz Essa é nóis hein Segura baixinho brother Hoje tem festinha na casa da Dani Hoje tem festinha na casa da Dani Espalha pra geral que o baile já tá bombando Espalha pra geral que o baile já tá bombando As novinhas preparadas vão descendo E que cano, que cano, que cano, cano, que cano, 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 no baile da Dani Não, que cano, que cano, 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 cano no baile da Dani Eu baleia Que bê rapaz É o barril de luxo Vai, vai, vai Estourou negão Transcrição e Legendas Pedro Negri